Galera, tá com saudade daquelas lives que aconteciam aqui no YouTube? Cês tão dando mole? Essas lives continuam acontecendo, porém, na Twitch, o link tá aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo, compartilhem, confira o tal do sininho que isso aí nunca funciona. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu! Eu tô com sede já. Eu vou fazer a sala do scanner, galera. Vamos lá fazer a sala do scanner, que agora ela já aprendeu. É um stream sniper, né? É boa! Essa é boa, gostei. É uma planta stream sniper. Como é que ela sabia que eu tava ali? Hã? É uma planta stream sniper, gostei. Muito bom ver o Angelo. Gostei. Rio de Janeiro, é, cara. A vaca é a MTU, roubando a sala do scanner. MTU? Como assim, cara? Aumentar a resistência da base, senão ela começa a rachar toda essa porra, velho. E conforme você vai crescendo a base, ela vai ficando mais frágil. Aí, ó, 50% já tá bom. Tá ligado? Tá ligado? Aí, ó, eu posso fazer as melhorias aqui, velho. Ah, tá. Agora eu quero fazer... Chip divisor da sala do scanner. Transmite informações. Eu quero fazer isso, cara. O que é que eu preciso? Chip de computador e magnetita. Eu tenho isso. Vou fazer. Estou quase tirando essa escada aqui. É... Chip de computador e magnetita. Cadê a magnetita? Eu tenho aqui. É uma só, né? Tipo de computador. Eu preciso fazer tipo de computador. Tipo de computador. Um fio de cobre eu tenho aqui. Mas eu tenho um negócio pra fazer. Vou fazer aqui um fio de cobre. Preciso de amostra de coral, velho. Preciso de tablet. Preciso de tablet. Cadê? Eu joguei um monte de tablet fora. Cadê? Cadê os tablets que eu joguei fora? Caralho, cadê os tablets? Caralho, eu já usei tudo os tablets que estavam aqui. Uma amostra de tubo, não. Sem problema. Eu pego... Cadê? Aqui na beira do barranco tem. Cadê? Caralho, fodeu, velho. Ué, eu bati uma... Cadê os daqui? Ah, tá aqui, ó. Aqui tem, ó. Vamos lá. Cavaco, isso daí fica equipado quando você pode ficar marcando os lugares que... Então, é, eu vou fazer isso. Aí na hora que o scanner mostrar, fica marcado lá no meu traje, entendeu? Eu vou fazer, ué. Acho que isso é bom. Pra achar os negócios que eu preciso. Ou não. Vamos fazer de conta que é bom. Mas eu acho que é bom. O que mais que eu precisava, já esqueci, velho. Eu precisava de mais o quê? É bom sim, né? É bom, cara. Aí, ó. Tá lá, ó. Tá lá, tá vendo? Tá lá, ó. Aí, agora fica marcado. Quando eu sair... Vamos supor, eu quero aqui, ó. Vamos ver. Vamos supor, eu quero um pedaço de arenita. Eu marco aqui, ó. Ele vai escanear. Olha lá, tá vendo? Aí eu saio. Tá lá. Caralho, tô cheio dos bonés, velho. Ó, cadê aquele bichinho que eu escaneei? Fazer isso. Aqui, tem um pedaço de crianças. Precisa de pesquisa de pesquisa? Tem um técnico de pesquisa. Ficou? Eu vou fazer essa fruta para você. Eu vou para o trabalho e o errores. Eu peguei todos os botões aqui. Tem que fazer alguma coisa útil, eventualmente. Olha lá, ó Marcando lá, galera Onde tem os arenitos, tá vendo? Que legal Caralho, tá muito sala de gamer Isso aqui Ah, quer ver? Eu vou mostrar mais agora aqui Eu posso fazer Prateleira Quer ver? Ó Você é louco, velho? Ah, mas eu acho que eu não gostei aqui não, velho Acho que eu vou pôr em outro lugar Porque aqui no corredor é perigoso que eu bata a minha cara aqui Né? Aqui no corredor é perigoso eu bater a minha cara Dá pra desmontar isso? Vou fazer ele aqui, ó Com certeza não vai dar pra... Ah, porra, sério? Ah, dá pra... Ah, mano, na moral Vai ficar aqui, galera, ó Peraí, cara Caralho, a prateleira tá flutuando, viado A prateleira tá flutuando Ela não tá presa... É com ventosa no vidro Tá ligado? Ó lá, ó Ficou legal Não gostei Eu não gostei Caralho, como eu tô perdendo tempo com isso, gente Socorro Galera, eu quero parar de jogar isso Eu não quero jogar mais isso, não Eu não quero jogar mais isso Vidro Titânio e vidro Como é que eu faço esse boneco? Eu quero fazer esse boneco, véi Eu tenho vidro aqui Titânio e vidro Vocês devem estar me xingando pra caralho Hã? Foda-se, né? A moral do jogo Caralho 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 Caralho, véi Puta, bebi água, véi Eu tô quase morrendo Eu não sei por que que eu fiz isso, galera Eu não sei por que que eu fiz isso De verdade Eu acho que chegou a hora de parar, né, mano? Hã? Pronto Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei E aí